Música Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Natal, a relação entre o período que os americanos ficaram aqui e o desenvolvimento do turismo de sol e mar, além das ações de infraestrutura para incrementar a geração de empregos e movimentar a economia. Música Natal sempre teve importância em grandes conquistas, a aviação comercial já tinha enxergado o cenário antes da Segunda Guerra Mundial, no período bélico uma base militar com hidroaviões para destruir submarinos da Alemanha e Itália e enviar pelas aeronaves suprimentos para as tropas na África e na Ásia. Foi às margens do Rio Potengi o encontro entre os então presidentes do Brasil, Getúlio Vargas, e dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Essa reunião marca a Declaração Oficial de Apoio do Brasil aos Aliados. É o Acordo de Cooperação Militar e Econômico entre as duas nações, a conferência do Potengi. Franklin Roosevelt, ele retornava da África, onde ele havia participado da importante conferência de Casa Blanca, que definiu os rumos da guerra para os aliados em 1943. E aqui no dia 23 de janeiro, americou aqui no Rio Potengi um grande hidroavião Boeing, trazendo o presidente Franklin Delano Roosevelt. E do Rio de Janeiro veio também o presidente Vargas. Os dois se encontraram aqui no Rio Potengi, a bordo de um navio de guerra americano chamado USS Rambo. E é onde ocorre essa conferência, que vai, vamos dizer assim, traçar o destino da participação brasileira na Itália, os combatentes da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira no front italiano. Ficaram aqui fixos em média 2 mil americanos e houve uma revolução nos costumes. E de onde surgiu esse amor pelo turismo de sol e mar da nossa capital? Os estrangeiros amavam o litoral, alugaram uma casa à beira-mar e diziam que ali era a Miami brasileira. Naquele período não havia turismo, mas a gente pode até dizer que os americanos são os primeiros grandes turistas internacionais a frequentar Natal. E como não amar tanta riqueza? Águas quentes e cenários paradisíacos. Até hoje é paz e tranquilidade com o pé na areia, mas também um investimento no turismo de aventura no principal cartão postal do estado, a Praia de Ponta Negra com o Morro do Careca. Leonor é a responsável por trazer adrenalina à nossa enseada urbana. O voo de paraceio proporciona justamente isso, é aquele visual incrível que a gente, natalense ou turista, não faz ideia quando está sentado na areia. A gente sabe que a praia é linda, mas lá de cima o ângulo é perfeito, você vê uma orla extraordinária. O paraceio é uma lancha no mar que guia um paraquedos. A corda chega até 80 metros de altura. E nós resolvemos encarar esse desafio, vamos fazer agora um paraceio. Vem comigo nessa aventura. Com os equipamentos de segurança é hora de voar. Tensão só no início, depois só alegria. Uma Natal ainda mais bela, sensação de liberdade e de paz. A nossa capital em um ângulo que revela ainda mais belezas e encantos. O que inclui até o cumprimento da vida marinha. As águas calmas que são abrigo dos golfinhos. E a noite em Ponta Negra, uma melhor estrutura para atender natalenses e também os visitantes. Um novo corredor de lazer em um dos principais bairros da nossa cidade. A Avenida Praia de Ponta Negra é outra após o investimento da gestão municipal. Um corredor de lazer com bares e restaurantes. Bom para os turistas e para a economia. Isso trouxe um crescimento enorme, tanto para as empresas como empregos, geração de empregos. Aumentando o fluxo do turista. Como alternativa mesmo, não só diurna, como a noite o turista quiser ouvir uma música ao vivo. Tomar um chope gelado, comer uma comida boa. O papel da prefeitura é fazer com que a gente divulgue. Primeiro, crie-se os roteiros. Nós criamos os roteiros que até então não estavam postos no papel literalmente. E mais do que isso, nós criamos um site. A prefeitura de Natal criou um site em setembro do ano passado. O visit.natal.br, onde você encontra todos os roteiros que Natal tem e uma pequena descrição. Isso aí você vai lhe mostrar as opções de fazer não só o sol e mar, não só a cultural, mas também o de aventura que Natal dispõe. E nos restaurantes a gente vê a riqueza da gastronomia potiguar. Nos pratos, tem que ter o camarão, algo extremamente apreciado pelos turistas. Na culinária, o tempero potiguar também envolve conquista. Os frutos do mar são os mais pedidos. Camarão, polvo dos mais simples, com molhos tradicionais aos mais sofisticados. E o turismo na capital será ainda mais fomentado, além do planejamento com obras de infraestrutura, como a engorda em Ponta Negra, o traçado de roteiros históricos, a divulgação de Natal em eventos nacionais e internacionais. Nós entendemos que não podemos fazer isso sozinhos. É necessário essa parceria, essa interação entre o poder público e o privado. Natal é história, é tradição. A natureza abençoou a cidade que não é apenas a noiva do sol. Natal é calor, emoção, águas claras, tranquilidade. Ao mesmo tempo, adrenalina, paixão, povo acolhedor, riqueza de valores e costumes. Oferecimento, prefeitura de Natal. Legenda Adriana Zanotto